Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, pinhado pra perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, pinhado pra perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Eu e você, eu e você